Nessa playlist eu vou te ensinar o que foi que o Thiago Finch fez para fazer um dos maiores lançamentos do Brasil. E sim, isso que estão te cobrando mais de 2 mil reais para te passar, eu vou te ensinar de forma totalmente gratuita nessa playlist. E o que ele fez não foi nada além de um funil de venda iniciando com o Brand. Basicamente, o Thiago Finch fez um lançamento igual a fórmula do lançamento faz, apenas com algumas mudanças. Diferente da fórmula do lançamento, que fará 3 lives até te oferecer o curso, o Thiago Finch não fez live alguma. Na verdade, fez um vídeo curtíssimo e com isso conseguiu captar tantos clientes. E o vídeo foi esse aí. Depois de receber inúmeras mensagens, decidi finalmente abrir o jogo. Eu vou revelar os segredos que me fizeram ter tudo o que tenho hoje. E o melhor, começando do absoluto zero. Eu não sou nenhum gênio. Apenas tive as informações certas, no momento certo. E se você for esperto o suficiente, vai saber que agora é o seu momento de melhorar de vida. De uma vez por todas. Eu não comecei ontem nesse mercado. Faço vendas pela internet há mais de 6 anos. E tudo o que consegui até hoje é fruto do meu próprio esforço. Hoje, eu tenho um império online que trabalha 24 horas por dia para mim. Isso me dá a liberdade de simplesmente não precisar mais trabalhar. Eu cresci empreendendo. Sempre tive sede por riqueza. Eu acordava todos os dias com um único propósito. Ficar rico. Eu poderia estar quieto, na minha, ganhando rios de dinheiro, sem me expor. Mas decidi fazer a minha última obra-prima. Um projeto que vai acumular todos os meus grandes segredos. Um projeto que vai transformar o mercado de vendas pela internet. Um projeto que vai criar uma legião de milionários. Bem-vindo ao projeto Nômade Milionário. Mas como assim? Ele fez um único funil de venda, mandou uma pessoa para um vídeo de 2 minutos e conseguiu mais de 10 milhões? Como é que ele fez isso? Ok. Agora eu vou te explicar a lógica por trás desse lançamento. Como é mais que notório, o Thiago Finch usa uma ideia de marketing mais cinema para produzir os seus vídeos. Segura essa informação que daqui a 30 segundos você vai entender o porquê eu falei isso. Copywriting é o texto persuasivo que você vai fazer para conquistar o seu cliente para vender o seu produto. A empresa com o melhor copywriting do Brasil é a Empiricus. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Comecei com 19 anos e 1.520 reais. Três anos depois, tenho mais de um milhão. Simples assim. E isso ocorre exatamente porque o Copywriter Chef de lá é exatamente o melhor copywriter do Brasil. Você pode até não gostar da Empiricus, mas não pode negar que o marketing deles é excelente. O Copywriting, ele não se limita apenas a um texto que te mandam no teu e-mail. A maneira como uma pessoa fala em um vídeo. O cenário do vídeo. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos... Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e eu quero te pedir desculpas. Por um motivo simples. A nossa relação começou de maneira errada. Por culpa minha, na verdade, por culpa nossa. Quando você me viu pela primeira vez, naquele anúncio de menos de um minuto, eu não consegui mostrar pra você quem eu realmente sou. Pelo contrário, eu transmiti uma mensagem equivocada. Que ou despertou ganância nas pessoas, ou passou um recado distorcido. De que a minha evolução patrimonial aconteceu de forma fácil ou rápida. Não era essa a intenção, sinceramente. Mas tem uma pergunta bastante importante que você deveria estar se fazendo. Depois de tudo isso, o que teria acontecido se você tivesse apertado no botão saiba mais daquele meu anúncio? Eu tô aqui pra te mostrar isso. Tudo isso também faz parte do Copywriting, pra te convencer que o produto ou serviço daquela pessoa é de qualidade. E como diz o próprio Beto, a Empiricus vende apenas PDF de investimento. Ninguém quer comprar isso. Mas o que a Empiricus apresenta vai além disso. Agora voltando para o Finch. O que exatamente o Finch vai ensinar no curso dele? Ele diz isso? Não. Como é que você sabe que o curso dele é bom? Você não sabe. Então, por que é que você deveria comprar? Porque tem um vídeo de dois minutos na qual não fala nada a respeito do que vai ser ensinado no curso. E mesmo assim, você ficou louco de vontade de comprar esse curso. Não foi por acaso que eu estou citando Empiricus e Tiago Finch. Ambos usam exatamente a mesma estratégia. A única diferença é que a Empiricus são várias pessoas diferentes vendendo diferentes cursos, enquanto Tiago Finch é uma única pessoa. E daí você tem a empresa com faturamento bilionário e você tem uma pessoa com menos de 30 anos que tem o maior lançamento de todos. Ok, mas e o que é que eles fazem em comum? O Copywriting. Marketing mais cinema mais princípio básico humano. Todo ser humano tem um instinto básico de sobrevivência. E esse instinto serve para todos os humanos. Você percebeu que o seu corpo já começa a querer se condicionar para uma coisa de medo, de suspense. É uma coisa básica do ser humano. Se tiver todas as luzes apagadas na sua casa, mesmo você sabendo que não há ninguém lá dentro, o seu corpo fica receoso e você fica tenebrosa. Mesmo tendo total certeza que não tem ninguém dentro da sua casa para querer te matar, o seu corpo fica suspeito. Ok, mas e quais são os dois sentimentos que aglobam todos os humanos e que tem muita força em uma tomada de decisão inconsciente? Um é o medo e o outro é a ambição. Não vou ficar aqui explicando a respeito de medo e vou direto para a ambição. Quando você fala algo que mexe com a parte ambiciosa do ser humano, ele tende a querer acreditar, mesmo sabendo da grande possibilidade daquilo ser mentira. Por exemplo, quando você cai em uma pirâmide. Você mesmo sabendo que é pirâmide, você tendo certeza que é pirâmide, mesmo assim você fica lá no fundo dizendo será que é pirâmide? Porque você não quer acreditar que não é pirâmide. Então se eu mostro para você que eu faço 10 milhões por dia, você começa a imaginar. Imagina aquela casa que você vai ter. Imagina aquele carro. Imagina você viajando o mundo inteiro. E esse curso custa apenas 10 mil reais, cara. Faz hora extra no trabalho, faz o que for, cara. Você tem que conseguir essa grana, porque você tem que mudar de vida e conseguir a vida dos seus sonhos. E assim você gasta 10 mil reais em um curso lixo, em que você é iludido e fica desanimado. Lembre-se, pessoas não gostam de ir à academia. Quer dizer, assim, se você gosta, né? Aí você é um cara estranho, assim. Uma pessoa bem esquisita, vocês são a regra, assim. Mas uma pessoa normal não gosta de ir à academia, não gosta de se alimentar de forma saudável. Fala de pessoas normais. Pessoas normais não gostam... Voltando. Pessoas não gostam de ir à academia. As pessoas gostam é do resultado. Então, o que foi que o Tiago Finch fez para conseguir esse seu grande lançamento? Bem, as pessoas não compraram o curso do Tiago Finch. Compraram o perfil do Instagram dele. No próximo vídeo, eu vou ensinar para você o que foi que o Tiago Finch fez no próprio lançamento que deu a ele mais de um milhão de reais a mais. O que é upsell e downsell. E detalhe, ele antes de saber utilizar, ele já perdeu mais de 400 mil reais por não saber que o upsell e downsell é muito importante. Detalhe, ele vende um curso sobre isso por mais de 3 mil reais. Então, te aguardo no próximo vídeo. Como eu já havia prometido a vocês, eu vou fazer um vídeo agora explicando para vocês o que é upsell e downsell. Explicando principalmente através do upsell que o Tiago Finch fez através do curso dele, Nômade Milionário. Então, vamos lá. Vou primeiro soltar aqui um trechinho do que ele fala. Só alterar um pouquinho do volume, porque inicialmente eu fico um pouco alto. e em seguida eu já explico a respeito. Vamos lá. Essa é a minha triste história sobre como eu perdi 409.155 reais e 74 centavos. Não feche ou atualize essa página. Talvez o que eu vou falar aqui e agora não seja para você ainda, mas um dia será. Se você está vendo esse vídeo, quer dizer que tomou a única decisão correta e agora faz parte do projeto Nômade Milionário. Seja bem-vindo. Com ele, você vai aprender a manusear a ferramenta que gera o combustível para tudo o que eu faço. Vai aprender a criar produtos digitais em tempo recorde, que podem faturar 4, 5, 6, 7 dígitos todos os meses. Ou seja, de mil reais a um milhão de reais todos os meses. Tudo isso num período curtíssimo de tempo, mesmo sem ser um especialista no assunto que for vender ou fazer parceria com um. E o melhor, sem precisar mostrar o seu rosto para isso. Além disso, você vai descobrir o que é o pote de ouro do meu negócio. Aquele que realmente consegue me dar toda essa liberdade. Você pode pensar que são só os investimentos em anúncios que mantêm os meus negócios rodando no automático, mas não, é a automação. Não seria possível sem ela. As técnicas que eu aprendi por anos para conseguir manter um negócio... Tá bom, beleza, né? Vamos lá. Basicamente, na página de venda aqui, ele vai te vender um curso chamado Lifetime Booster. Então, vamos aqui para a parte que ele fala a respeito disso. Cadê o nome aqui? Vai estar nisso. Cadê? Sou feliz desse nome. Aqui, a LTV Booster, né? Que seria Lifetime Value Booster. Basicamente, o Lifetime Value, basicamente, seria basicamente assim. Você comprou um curso dele. No Finch. Aqui ele já está te oferecendo outro curso. E aí você pode dizer, tá, mas você estava aqui para explicar o que seria upsell. Cara, olha o nome. Aqui está escrito aqui, no endereço de e-mail. nomademilionario.com.br curso. Upsell. Isso aqui é o upsell. E ele explica o que é upsell para te vender um curso de upsell. Entendeu? Então, eu estou dizendo o Finch como referência, porque eu acredito que o upsell que ele utiliza aqui é o melhor upsell em português que eu já vi. Então, vamos lá. Vou adiantar um pouco aqui, para os quatro minutos, que ele fala algo interessante do que eu quero passar aqui para vocês. Meu primeiro produto de PLR, que já tinha faturado aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais com ele, eu comecei a lutar para reduzir os meus investimentos na esperança de aumentar os meus lucros. Esse produto tinha o preço de 197 reais e até então tinha realizado um total de 11.932 vendas. Eu melhorei os anúncios, minha própria página de vendas e até mesmo o produto. Isso funcionou em partes, mas não foi nada comparado aos 1.375.331 reais e 4 centavos que eu lucrei a mais a partir do dia que eu fiz esse simples ajuste. Para lucrar tudo isso a mais, eu não precisei diminuir 1 real os custos dos meus anúncios e nem de editar a minha página de vendas. E o que foi que eu fiz? Eu tirei a tão simples página de obrigado e todo mundo vê quando compra algo e passei a oferecer um segundo produto para as pessoas que haviam acabado de comprar o meu primeiro produto. Eu aprendi perdendo 409.155 reais e 74 centavos que essa é a página mais valorizada do meu negócio digital e por incrível que pareça, é a página que a maioria dos produtores menos dão importância. Eles colocam uma simples mensagem de obrigado pela compra e dão tchau para o cliente. Beleza, então. Aqui é que ele vai estar falando sobre o upsell dele. E basicamente, ele está tentando te vender mais um curso assim que você comprou o primeiro curso. Isso é um upsell. É você vender um curso depois de já ter vendido outro curso. E não só um curso. Aí vai para qual seja o seu nicho. Então, beleza. Vou adiantar novamente aqui para você ver aqui nos 8 minutos algo que ele fala também a respeito. Vamos lá. Tudo ganhar da concorrência. Mas ok, não vá se animando. A lógica para a escolha desse segundo produto não é exatamente como a primeira que você vai aprender. Eu só consegui esse percentual enorme de 29% de conversão na segunda etapa porque eu segui exatamente um novo padrão consagrado com técnicas bem específicas para esse modelo de estratégia. Inclusive, eu mesmo aprimorei com o tempo efetuando inúmeros testes. A página de obrigado é o lote mais valorizado do seu negócio porque é aqui que as pessoas estão mais propensas a uma nova compra. Nenhuma outra estratégia de vendas para se oferecer algo novo para alguém que acabou de comprar algo seu vai possuir uma conexão percentual tão alta quanto a dessa página. Com o script correto, sabe? Como você está percebendo, ele está explicando o que é upsell e logo em seguida ele vai vender um curso sobre upsell, que é exatamente o LTV Booster. Olha só. Gosta? Continua comprando. Todo mundo que experimenta um café no Starbucks continua comprando. Isso é LTV, ok? Manter o cliente comprando de você ao mesmo tempo que ele se beneficia disso. Agora veja bem. Eu prometi que ia te mostrar como criar um império online no projeto Nômade Milionário e isso não mudou. Nessa página, nessa nova página aqui, após eu ter te contado essa minha triste história, eu vou te fazer algo que talvez você já estivesse esperando. Vou te oferecer um upsell que é o mesmo que eu acabei de te explicar. Pois é. Ele é excelente de copy. Isso aí é inegável. Ele é muito bom nisso. E aí ele explica o upsell e ele vai te oferecer exatamente um curso. Vamos descendo aqui. Custa mil e um pouquinho. Vamos lá. Cadê o preço, rapaz? Aqui, por um valor apenas de... Isso aqui seria o preço se você fosse comprar fora essa página aqui de 10 mil reais, mas ele não vai vender por esse valor. Estou encontrando aqui agora aqui. Você receberá tudo por apagamento de 250 ou 1.497 reais. Você compra. E se você for comprar fora dessa página aqui, ele já criou uma escassez. Se você for comprar em algum outro lugar sem ser aqui, você vai pagar no mínimo o dobro desse valor. Ele mesmo é que diz isso. Aqui ele mostra de forma separada, né? Quanto seria cada parte que ele vende. Isso é o upsell. Você acabou de comprar o Nomad Milionário por mais ou menos 3 mil reais e agora você está comprando um curso de um pouco mais de mil reais. Isso é um upsell. Você tentar fazer uma venda após ter feito uma outra venda. Ok, upsell explicado. Mas e o que seria então downsell? Quando você vem aqui, adicionar o LTV Booster. Só de uma explicação muito rápida. LTV basicamente é, por exemplo, você acabou de comprar um curso do Finch. Você vai comprar outro. Você vai comprar outro. E aí ele tem tua lista ele tem o teu e-mail, ele tem o teu número, ele tem o teu contato. E aí você vai ficar sempre sendo um cliente dele. Como por exemplo, a pessoa comprou o iPhone 8, o iPhone 10, o iPhone 11, o iPhone 12. E fica sempre nisso, entendeu? Sempre dando dinheiro para a empresa. Então esse LTV ele ensina como fazer isso. Beleza. Aqui está a opção de você comprar esse upsell. Você fazer o upsell. E você pode não querer fazer. E aqui é que onde entra o downsell. Lembra? O upsell está aqui. Nomademilionario.com barra curso barra upsell. Então, se você não quiser esse upsell aqui, esse adicional, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente te mandar para a página de obrigado? Não. Ele vai te oferecer um downsell. Vamos agora. Não. Eu não desejo estar esta oferta. Então vamos para isso aqui. E ele agora vai vir para downsell. Olha aqui em cima. nomademilionario.com Espera aí. Bala um pouquinho. nomademilionario.com barra curso barra downsell. E agora você vai entender o que é um downsell. Vamos lá. Agora pode falar. Será que estou bebendo uísque e é você que está bêbado por não ter aceitado a oferta anterior? Se você chegou aqui é porque não aceitou fazer parte do LTV Booster. Presta atenção no que eu tenho para te falar. Talvez a grana tenha apertado. Talvez não seja o seu momento e está tudo bem. Ou talvez você não tenha percebido o real valor que esse conteúdo vai trazer para você. Mesmo depois dos números que eu te mostrei e que são prova do que eu mesmo experimentei e testei nesse mercado. Ok. Então isso aqui é um downsell como eu já mostrei aqui para vocês aqui em cima. O que seria um downsell agora? Ele oferecer um curso com vários bônus mostrando exatamente a planilha que ele utiliza com tudo isso. Aqui ele vai te oferecer o mesmo curso só que um pouco mais barato. ele vai te oferecer por 500 reais a menos. Aí você pode dizer poxa então quer dizer ele não disse que não dá desconto? Bem aqui ele vai te oferecer o curso por 500 reais a menos porém não vai ser igual você tinha antes. Vamos ver ele próprio explicando. E ver 100% do que eu vou te mostrar nele tudo que você precisa fazer é clicar no botão logo aqui abaixo. Você não tem nada a perder agora. Ok? Mas deixar para comprar o LTV Booster por 3 mil reais quando precisar é uma escolha um tanto quanto insensata. Lembre-se essa é a última... Já passei. O LTV Booster ficou por 900 e alguma coisa. Então se você compra fora dessa página normalmente ele está gerando escassez você vai pagar no mínimo 3 mil. Não existe nenhuma outra partida aqui mesmo que você... Não. do LTV Booster no entanto não terá os meus modelos de páginas prontas os modelos de e-mails e todo o extra que eu havia te falado. A segunda condição e que eu considero a mais importante é que fazer a escolha errada agora pode te custar muito caro. Essa é a última oferta que você vai ver. Então é basicamente isso. Ele está oferecendo o mesmo custo mas como você percebeu ele diz aqui nas prontas os modelos de e-mails voltar um pouquinho mais que eu disse antes que decidas. A primeira condição é que como eu não dou descontos esses 500 reais tem que sair de algum lugar e esse lugar são exatamente os extras que eu disse antes. Você vai ter acesso a 100% do método LTV Booster no entanto não terá os meus modelos de páginas prontas os modelos de e-mails e todo o extra que eu havia te falado. A segunda... Ok. Aí daqui você tem a opção novamente de eu quero acessar o LTV Booster no caso o primeiro você compraria por 1.497 reais e essa aqui você compra por 900 e alguma coisa. Se você não quiser essa aqui você iria ser direcionado para o curso certo? Não. Você iria ser direcionado para uma terceira página. Mas essa terceira página eu não vou mostrar aqui para vocês mas eu espero que isso aqui tenha esclarecido tenha ficado claro para vocês eu acredito que o Upsell e Downsell que ele utiliza seja um dos melhores porque ele utiliza muito mais do que simplesmente o Upsell e Downsell ele usa uma trilha sonora ele usa um cenário ele faz corte que eu achei bem interessante ele sabe utilizar bem os gatilhos mentais e é isso eu espero que o vídeo tenha esclarecido para você de alguma maneira espero que você tenha gostado e só em resumo Upsell é quando você tenta vender um curso ou um serviço ou seja lá o que for assim que o seu cliente comprou o primeiro e Downsell é você fazer uma oferta mais barata caso a primeira ele não tenha querido ele não tenha se interessado em comprar então é isso galera e até o próximo vídeo fala aí pessoal agora eu vou falar aqui para vocês sobre as vagas encerradas do Noma de Milionário e qual é a estratégia que ele utiliza aqui vamos lá vamos para esse vídeo que ele deixou aqui e eu já explico e aí essa como você viu foi pela primeira vez na história que o mercado brasileiro presenciou o que presenciou alguém conseguindo fazer oito dígitos em apenas duas horas de lançamento um produto com um funil de vendas que somente nas ofertas conseguiu fazer outros múltiplos sete dígitos algo que realmente vai ficar na memória de muitas pessoas inclusive pelos vídeos e com a qualidade que nós conseguimos produzir é eu não sei quando isso vai acontecer de novo e para manter essa tradição em fazer algo que o mercado nunca viu pode ser que eu acabe nunca mais abrindo essa oportunidade de volta se você está nessa página porque infelizmente acabou perdendo essa chance mas bom aqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade brindaremos nos vemos em algum lugar do mundo ok a parte que ele falou sobre a qualidade e tal é por causa disso aí dá uma olhada escuta só eu sei que a Raquel vai ficar bem brava comigo oi pessoal quando eu descobri que eu cheguei aqui nesse muquifo de apartamento mas chegou a hora de eu mostrar pro pessoal o que é um funil de vendas de verdade coisa que você não mostra professor você está no meio da minha live saca só quantidade de pessoas que você está vendo você sabia que hoje não era o dia eu falei que eu não garantia nada pra você não precisava de vir aqui invadir a minha live desse jeito tá ficando louco que funilzinho é esse cara o que é isso aqui isso é jeito de apresentar alguma coisa pra alguém pelo amor de Deus você é funil brasileiro vou mostrar pra esse pessoal o que é funil de verdade sabe fazer nada rapaz o que é isso o que é isso amarra amarra isso isso dá uma colinhada dá uma colinhada exato maravilha isso cala a boca amordaça ele amordaça perfeito dá um soco nele coloca barões da pisadinha pelo ouvir isso maravilha exato isso pessoal peraí tá agora voltando aqui explicando pra vocês essa estratégia de escassez que ele utilizou aqui você percebeu que ele falou assim olha só que ele disse no final lugar do mundo não tô porque infelizmente acabou perdendo essa chance mas bom aqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade brindaremos então assim ele fala como que quem conseguiu comprar o curso porque é muito limitado entrou com a grande oportunidade e você perdeu não galera isso aqui é somente uma estratégia de escassez ainda pouco utilizado no Brasil ainda porque já tá chegando bastante e basicamente a estratégia é fazer o movimento inverso quando você entra dentro de qualquer loja o vendedor tenta provar que o produto é de qualidade e por isso você deveria comprar certo? não aqui é o contrário olha só ele fala que não é ele que tem que tentar te vender é você que tem que correr atrás agora porque se ele abrir novas vagas talvez você consiga se talvez se ele abrir você nem sabe se vai abrir talvez abra você perdeu a grande oportunidade aí você desce aqui e você tem a opção quero ser avisado caso ele abra outra vaga meu Deus será que ele vai no próximo ano abrir vaga novamente pra esse curso será que eu terei essa grande oportunidade será galera? então mas veja a copy preste bem atenção na copy e aí essa como você viu foi pela primeira vez na história que o mercado brasileiro presenciou o que presenciou alguém conseguiu fazer oito dígitos em apenas duas horas de lançamento um produto com um funil de vendas que somente nas ofertas conseguiu fazer outros múltiplos sete dígitos algo que realmente vai ficar na memória de muitas pessoas inclusive pelos vídeos e com a qualidade que nós conseguimos produzir é eu não sei quando isso vai acontecer de novo e pra manter essa tradição em fazer algo que o mercado nunca viu pode ser que eu acabe nunca mais abrindo essa oportunidade de volta se você tá nessa página porque infelizmente acabou perdendo essa chance mas bom aqueles que conseguiram participar e agarrar essa oportunidade brindaremos então essa é a estratégia que ele utiliza de escassez não é a única mas é a principal dele digamos assim ou uma das principais e basicamente a estratégia consiste nisso consiste no fato de que é ele que está tentando te vender um curso mas é você que deve se sentir mal porque não conseguiu comprar é você que deve se sentir bem porque você pagou apenas 3 mil reais em um curso fabuloso é fazer com que a responsabilidade é fazer com que a dúvida é fazer com que o receio não só não exista como que você foi privilegiado de conseguir isso é como mais ou menos você se sentir privilegiado porque pagou 1 milhão de reais em um carro será que esse carro realmente vale isso? talvez ele não exerça esse valor real mas você compra ainda acreditando que comprou barato e o curso dele é exatamente isso faz um excelente cópia aqui para que você acredite que você perdeu a grande oportunidade e caso ele decida abrir novamente aí talvez você consiga da próxima vez essa é uma estratégia de cópia que está entre uma das melhores mas para você poder fazer isso daqui você tem que gerar uma grande escassez e também você tem que fazer uma cópia bem exagerada como essa dele é óbvio que ele vai abrir as vagas para o nômade milionário próximo ano mas vamos fingir que talvez ele não faça isso tá bom? então espero que o vídeo tenha te ajudado a entender isso aqui e até o próximo vídeo e a propósito acompanha a playlist desde o primeiro vídeo que eu estou explicando como foi que ele conseguiu fazer mais de 10 milhões com o lançamento do nômade milionário então é isso e até o próximo vídeo Fala Altiraya seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil e do mundo e do mundo para encerrar a playlist um vídeo com o Tiago Finch totalmente fora do personagem foi meio estão em bater aqui é foi o mais solicitado e mais pedido do canal Tiago Finch eu estou acreditando nisso mesmo e é verdade a gente fez uma postagem se não me engano deu mais de 400 comentados a galera Finch Tiago Finch Tiago Finch Tiago Finch maravilha maravilha galera toda animada eu tenho que deixar claro que eu estou aqui hoje porque eu vi que o conteúdo dele é foda então prazer exato estar aqui valeu pelo convite obrigado um mês tentando gravar não foi fácil é eu acho que foi mais de um mês foi mais 45 dias aí mandando mensagem fala Finch e aí tudo bem? fala Finch vou botar o print aqui acho que dá para te botar um print aqui pois diferente do personagem que parece que ele está com diarreia uma pulga no pé e com uma calça tão apertada que aparentemente vai estourar os testículos ele é uma pessoa bem agradável é que alguns me marcam de bermuda tectel porra dizendo que já não está igual o Lambo imagina se tivesse hein você iria fazer uma reunião de bermuda tectel tá vendo meus stories ou não porra gente mas não dá para ficar de calça em casa tenho muito calor claro porra pelo para caralho pelo em tudo que é lugar do corpo parece um chimpanzé parece um lobisomem vai cortar um pouco desses pelos cara o cara que fala isso tem tanto pelo mas tanto pelo que se for para a Antártida não precisa colocar um casaco porra tu acha que mulher gosta disso tu soa cara fica aquela coisa nojenta vai cortar essa merda aí pelo amor de Deus nem era necessário mas chegamos ao ponto que eu precisava de falar isso né pô bom tenho 25 anos hoje não sei se parece hoje eu trabalho com marketing digital mas eu adoro também várias outras áreas tá como cinema então eu não sou um profissional só nessa área curto várias outras coisas mas a galera acaba me conhecendo mais por isso né marketing digital hoje por ser marketing digital eu trabalho também com produtos não só digitais mais alguns físicos e montei a minha carreira né com base nisso é com mais nisso que eu sou conhecido hoje antes de eu conhecer isso eu fiz outros negócios também e se você quiser saber mais não sei se vai ter uma pergunta sobre isso mas eu esclareço mas é isso hoje ele tá com vergonha ele tá com vergonha de falar mas o cara com 25 anos se tornou um milionário multimilionário multimilionário né não é arrogante falar isso tá é uma coisa boa 1 milhão de reais você não compra nada na verdade nos dias de hoje né cara patrimônio que você compra é muita grana pra muita gente mas quando você vai levar no real coloca real versus dólar não é nada não é nada pouco dinheiro exato mas galera o negócio é o seguinte o cara no primeiro lançamento dele que ele nunca lançou tá ele nunca vendeu o próprio curso vendeu mais de 24 milhões ou 25 milhão 24 milhões de reais 24 milhões de reais sim um marco para o Brasil no primeiro lançamento algo assim não só para o Brasil para o mundo porque foi o primeiro lançamento que foi lançado pela primeira vez com esse faturamento 24 milhões você pode pegar lançamentos maiores mas são lançamentos que já ocorreram antes então esse foi o primeiro lançamento com o maior lucro do mundo não teve outro lançamento então galera você tá falando de coisa mundial aqui tá tem que ouvir esse cara ouve o que ele vai falar e tem um detalhe tá ele não precisou vender o curso para depois comprar Ferrari Lamborghini viajar o mundo ter um lifestyle legal ele já vivia isso antes não é à toa que tem vários stories dele postando o saldo das empresas né exato antes do você lançar o curso mensal era quanto? 1 milhão e meio 2 milhões a média a média majoritária sempre foi de 1 milhão mês e tudo com PLR né tudo com o que a gente chama de PLR Private Label Rights explica pra galera quem não sabe o que é PLR porque a gente não sabe bom majoritariamente o que eu vendo mesmo são os produtos digitais então você já pode entender que quando eu falar de PLR eu quero dizer isso é um produto digital que é vendido para as pessoas PLR nada mais é do que você comprar o direito de um certo conteúdo que foi criado por uma outra pessoa para poder revender aquilo como se aquilo fosse seu e você não tem necessidade de passar royalties ou seja comissões pelas vendas você paga uma vez só para ser autora né daquele conteúdo você pode adicionar um pseudonome pode adicionar o seu nome etc e você passa a vender aquilo como produto digital então veja um trecho de apenas um bate-papo que ele está tendo fora do personagem sendo exatamente o Tiago Fonseca errou não cabeção eu não estou falando desse Tiago Fonseca é que o nome verdadeiro do Tiago Finch é esse aí ó então Tiago Finch também é chamado Tiago Fonseca muita gente ficou indignado comigo quando eu falei que ele utiliza um personagem enquanto teve outras que inclusive que conhecem ele um pouco mas de perto falaram realmente ele usa um personagem assim 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 com estratégia assim 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 que é exatamente a maneira que ele utiliza mesmo e ele também conta a história dele nesse bate-papo podemos até dizer que é um podcast diferente vai ele até conta um pedaço da história dele eu achei bem interessante dá uma olhada aí o que eu sei gente eu acompanho né muita gente que já conhece ele acompanha que ele ficou várias horas de semana sem sair ficava em casa pagando um preço um sacrifício 205 205 horas de semana mais semanas em casa sem balada festas ou qualquer outra coisa sem nada só pra pagar um preço pra chegar no testigo exato tá mas antes de você entrar no mercado digital o que você fazia na vida? antes de entrar no digital eu tava correndo pra conseguir o mesmo objetivo que eu quis entrando no digital ficar rico poder comprar as coisas que eu queria tudo mais em quantos anos você imaginou que você queria ficar rico? é difícil responder essa pergunta eu acredito que desde o dia que eu nasci mas eu comecei a empreender mesmo aos 12 anos já eu gostava muito de jogos né e resolvi ganhar dinheiro com isso então eu gravava os jogos ali de computador e tal e vendia pros meus amigos da escola você era tipo um hackezinho? é um hackezinho lá que pegava os joguinhos e vendia pra eles eu também às vezes cobrava um valor um pouco a mais ali 5 reais pra ir na casa da pessoa instalar o jogo no computador dela isso aos 12 anos por volta dos 13, 14 eu abri uma loja física porque aos 12 eu atendi as pessoas também na minha casa eu não só vendia na escola mas eles iam na minha casa e a minha mãe não gostava porque entrava muita gente na minha casa você vendia muito então? é eu vendia já os joguinhos lá de computador aí eu queria ganhar dinheiro nessa época justamente porque inclusive muitas motivações que eu já tive elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar eu não tenho vergonha de falar isso porque se você me perguntar o seguinte qual foi o seu propósito pra você querer ter essa vontade pra ficar rico? comprar o que eu quero e as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito gravolante e tal quero mudar o mundo não inicialmente seu propósito deve ser satisfazer você mesmo com algumas coisas e é o que eu quis no início então eu tinha muita vontade de comprar um computador nessa época que eu não tinha dinheiro minha mãe não podia comprar pra mim ela não tinha dinheiro pra poder comprar e era um computador pra jogos eu cheguei a pedir pra ela é claro que menino de 12 anos não vai pedir um computador pra mãe se ele quer um computador minha mãe infelizmente não pôde comprar pra mim daí eu decidi ok eu vou fazer acontecer eu vou começar a vender esses jogos aqui pra comprar as coisas que eu quero essa foi uma das minhas primeiras motivações pra tentar empreender dentro de casa dentro de casa você conseguir ganhar 5 reais pra ir na casa dos amigos isso instalar os jogos instalar os jogos isso com o que? 14 anos? não, 12? isso aos 12 aos 14 o que eu fiz foi a minha mãe tem uma loja muito pequena de confecção calçados roupas e tal ela inclusive desde que eu nasci ela tem opa acho que chegou alguém pra não alongar muito o vídeo se você quiser ver esse bate-papo completo que durou mais de uma hora eu tô deixando o link aí na descrição relaxa eu não vou te vender nenhum curso nem nada assim se você ler a descrição do canal você sabe que a proposta desse canal é totalmente diferente de todos os outros canais que você vai encontrar no YouTube pelo menos até o presente momento então só realmente está o link pra você ir ver o vídeo completo eu não vou te oferecer nenhum curso nada desse tipo tá? então se você quiser ver na descrição pode ver tranquilo e se eu estiver te oferecendo algum curso alguma coisa assim pode me xingar e me denunciar porque eu tô dizendo a você que eu não vou fazer isso tá bom? então é isso e até o próximo vídeo a sigla PLR no marketing digital significa Private Labor Rights em tradução livre direitos de marca própria para exemplificar imagine que quando você compra um produto digital com PLR significa que tem o direito de uso de modificação e de revenda talvez o maior exemplo de PLR no Brasil é a fórmula de lançamento caso você não saiba a fórmula de lançamento é a versão em português do curso Lunch Formula Hey guys today is a historical day at least for me I'm here with one of my heroes the guy that actually played a major part on helping me having my dream of having a business having a successful business he actually helped this dream come true and I'm honored to have Mr. Jeff Walker the inventor of the product launch formula here with us hi Jeff Hey I'm happy to be here looking forward to this então tudo aquilo que o Jeff Walker ensina em inglês o Erico tem a permissão e autorização para ensinar a mesma coisa em português então caso você se pergunte então PLR seria traduzir um conteúdo de um idioma para outro é mais ou menos mais ou menos mais ou menos é mais do que isso mas a grosso modo podemos dizer isso então eu vou ensinar para você como escolher o nicho de PLR quanto custa o processo quanto você vai ganhar tudo isso de forma totalmente gratuita daquilo que Thiago Finch faz mas então o que essa playlist que eu estou criando vai te passar é a mesma coisa que cobram 3 mil reais então peço por favor só se inscreve no canal e segue a playlist nesse vídeo eu vou dizer para você 25 nichos promissores para você utilizar na sua PLR aqui não será citado nichos escandalosos tais como sedução e ganhar dinheiro pela internet aqui apenas citarei nichos especificamente sub nichos em grande maioria que está fora do radar da grande maioria das pessoas com isso você também não terá um faturamento de por exemplo 500 mil 1 milhão por mês mas conseguirá algo por volta de 10, 20, 30 mil ao mês e por ser menos concorrido você terá mais facilidade em se tornar uma autoridade nesse seu específico sub nicho lembrando que essa lista não foi feita por mim mas pelo Thiago Finch há dois anos atrás e considerando que ele é uma das maiores autoridades do Brasil quando se trata de PLR eu acredito que você deva dar a mínima atenção uma vez que eu estou te entregando um conteúdo de forma gratuita que ele cobrou e como se trata de 25 nichos eu não vou explicar de forma detalhada cada um deles eu vou apenas dar uma leve introdução para que você entenda apenas do que se trata o assunto e você por conta própria se encarrega de se aprofundar vamos lá biohacking ansiedade ansiedade é um nicho grande se tratando de um problema muito comum na sociedade contemporânea na qual você pode procurar vários sub nichos memorização esse é excelente para você vender ebooks através do facebook ads ajuda para mulheres grávidas fique esperto isso é um nicho pouco explorado aqui no Brasil como relacionar casamento e negócios pode acreditar muito casamento acaba por causa do trabalho e muito trabalho quebra por causa do casamento como fazer bebê dormir se você acha que esse nicho não será muito fácil entender é porque você nunca teve um filho inglês para crianças a wiseap trouxe o inglês para adultos na qual você aprende em menos de dois anos que tal a mesma proposta para crianças dieta palio dieta ketogênica culinária ketogênica agora vamos para dois nichos mais grande sedução feminina e sedução masculina mas agora vamos subnichar isso aqui por exemplo imagine que você faz o seguinte subnicho dentro de sedução masculina como conquistar qualquer mulher em sete dias sendo feio burro e pobre talvez você só por conhecer esse título queria comprar esse curso aumento no desempenho escolar do seu filho isso aqui é principalmente para você vender ebook através do facebook ads salvar relacionamento vai por mim eu perdi essa coisa maravilhosa por culpa minha voltando ao vídeo como perder peso sem fazer dieta esse é um nicho grande mas que você pode subnichar também dietas anabólicas sucos detox como perder peso tendo mais de 50 anos tratamento para quem tem dores nas costas se você trabalha em home office ou de alguma maneira trabalha sentado e não pratica atividade física não se preocupa não dentro de alguns anos você próprio vai querer esse curso terapia muscular normal isso aqui peraí 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 como juntar e trocar milhas esse aqui é muito bom para você também fazer ebook para vender pelo facebook como criar aplicativos sem precisar escrever códigos se você não entende nada de programação mas pensa em criar aplicativos e colocar na playstore e ganhar dinheiro com isso seria bem interessante você comprar esse curso certo então por que não você vender especialista em drone drone hoje em dia está substituindo grandes helicópteros por exemplo para gravação cinematográfica mas você também pode utilizar para cobrir casamentos entre várias outras coisas como fazer cerveja em casa esse é bem fácil de vender porque tem dois tipos de pessoas que vão comprar aqueles que querem para consumo próprio e aqueles que vão fazer a cerveja para vender preparatório para vestibular e testes é um nicho grande mas que você pode subnichar eu vou explicar em um próximo vídeo como você consegue fazer uma grande lista de subnichos adestramento de animais não é terrível quando seu animalzinho faz uma desgraceira na sua casa e quando você reclama com ele ele dá esse sorriso como ganhar dinheiro através do Airbnb como morar na maioria das cidades do Brasil e do mundo sem pagar praticamente nada isso aqui o próprio Ryan Santos cobra bem caro para ensinar no curso dele como cortar custos em casa você sabia que 30% do seu salário você está gastando em coisas que se você não gastasse você não perceberia a menor diferença na sua vida parece um dado incrível e é um dado incrível e é exatamente por isso que tem muita gente vendendo sobre isso lembrando galera que nem todos esses você terá o PLR para poder fazer então você terá que realmente entrar em contato com algum especialista aqui mesmo no Brasil para fazer um produto específico mas todos esses produtos que eu citei aqui você também pode vender como afiliado ou como acabei de citar você pode pegar um contrato direto e fazer direto com um especialista na área segue a playlist que eu vou te ensinar agora como escolher os melhores nichos para sua PLR então você vai pesquisar no Google o seguinte curso de e você vai deixar o Google completar para você então daí você vai ter uma ideia do que está sendo mais pesquisado no Brasil então um exemplo o que caiu mais depois você vai colocar curso de esse que caiu mais e depois você vai colocar PLR mas claro você vai pesquisar isso agora em inglês e para você se aprofundar mais você vai fazer o seguinte você vai pesquisar curso de e vai digitar A e ali você vai ter várias respostas e aí você altera curso de B curso de C e por aí vai então você vai pegar todos os resultados e vai colocar em uma planilha e coloque na planilha também de forma arrumada se você pesquisou curso de A pegue todos os resultados através do curso de A e assim sucessivamente e para você saber qual o melhor nicho ou os melhores nichos para o seu PLR é importante que você procure os cursos que tenham mais de 5 mil pesquisas mensais isso é o recomendado mas não é uma regra você pode sim fazer um PLR de um curso que tem 2 mil 3 mil pesquisa mensal e mesmo assim vender muito bem mas o mais recomendável é que tenha acima de 5 mil se passar de 10 mil show mas o mais recomendável é que esteja sempre acima de 5 mil claro tudo que eu disse aqui pode ser utilizado totalmente para também você utilizar como afiliado todas essas regras que eu citei se aplica exatamente igual e no próximo vídeo eu vou dizer para você quanto é que custa ter um produto PLR então segue a playlist ok agora você vai aprender quanto é que você gasta para ter a sua PLR mas se você ainda não viu os vídeos anteriores olhe lá porque você precisa saber qual é o seu nicho você precisa saber escolher a melhor PLR para você então aqui para que você não pense que eu estou dando um número aleatório eu vou dizer quanto foi que o Thiago Finch pagou em uma de suas PLR eu vou dizer de forma detalhada vamos lá ele gastou para a tradução da sua página de vendas R$ 80 para a tradução dos modos do curso R$ 240 para a narração de vídeo de vendas e narração da página de vendas R$ 1.500 para comprar o domínio do site R$ 44,90 para o vídeo de tipografia cinética R$ 343 e R$ 36 centavos então ele teve de total R$ 2.208 para um produto PLR de gasto é claro que esse valor pode variar bastante mas normalmente ele fica no mínimo R$ 500 e no máximo R$ 5.000 é o que você gastará na sua PLR pois você gastará com narrador tradutor e editor e no próximo vídeo eu vou ensinar para você como funciona o processo de tradução para PLR como contratar os melhores tradutores onde encontrá-los como saber quem são os melhores mesmo sem nunca ter contratado o serviço dos mesmos se você tem visto os vídeos anteriores dessa playlist você já sabe o que é PLR como escolher os melhores nichos PLR quanto custa entre várias outras coisas e agora você vai aprender o processo de tradução para PLR primeiro você precisa contratar um tradutor e isso você pode escolher em plataformas como Freelancer Workana 20 conto 20 pila entre várias outras no caso do Thiago Finch ele escolhia entre a Workana e a 20 pila mas você não é obrigado a ficar especificamente nessas duas tá e como saber quem são os melhores mesmo sem nunca ter contratado os serviços deles segura aí que mais pra frente vou explicar essa parte mas antes você precisa saber quanto é que cobram bem alguns cobram para traduzir a página outros cobram por palavras mas normalmente eles cobram a página inteira tá e quanto mais conteúdo tiver na página mais barato tende a ficar por um álbum básico se você for por exemplo um produtor musical e cobra mil reais para produzir ao invés de uma banda contratar uma única música te pagando mil reais eles quiserem o teu serviço para 10 músicas porém eles só querem gastar 8 mil reais talvez seja vantajoso pra você ok e como saber quem são os melhores mesmo sem nunca ter contratado nenhum serviço dele é simples primeiramente não olhe quanto ele cobra preste atenção na reputação dele na plataforma segunda coisa essa pessoa é formada em letras se sim é algo interessante para você considerar e principalmente a pontualidade se a pessoa tinha que te entregar no dia e data x e essa pessoa não te deu uma explicação e não te entregou nesse dia e data dispensa essa pessoa vai te dar dor de cabeça mais pra frente caso você esteja perguntando espera mas quanto é que vão me cobrar por tradução eu já tenho um vídeo falando sobre isso volta no vídeo da playlist na qual eu falo sobre quanto é o custo para fazer uma PLR eu não falo somente sobre tradução eu falo dos custos em gerais vai lá eu falo dos custos e eu falo dos custos e eu falo dos custos